Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu tô aqui pra poder comentar sobre livros que eu li, mas nem lembrava mais. E se acontece com vocês, o livro parece que, tipo, apagou da sua memória, porque comigo acontece. E a questão é que quando eu tava atualizando esse caderno do canal, com as listas de livros que eu li, tipo, em 2013, 2014, 2015, enfim, eu percebi que tinha livros que eu não lembrava mais que eu tinha lido. Tipo, eu apaguei na minha memória e não necessariamente são livros que eu não gostei. A maioria deles, inclusive, eu gostei, mas por algum motivo esses livros não foram marcantes, tá? Que a maioria deles eu já passei pra frente, então eu não tenho mais na estante, logo eu não tô vendo sempre. E obviamente que com isso eu vou esquecer, né? Mas não é meio estranho pensar que tem livros que só vai passar na nossa vida e a gente nem vai lembrar mais frente, leu? Porque, sei lá, pra mim é um pouco esquisito. Mas, enfim, sem muita enrolação, vamos lá comentar sobre os livros. Como eu disse, a maioria deles eu não tenho mais, eu vou deixar a capim pra vocês poderem ver. Mas tem dois que eu tenho, então, enfim. O primeiro livro é o Teorema Catherine, do John Green. A questão é que quando eu conheci o John Green, eu li os livros dele pro PDF, então eu li meio que um atrás do outro. Eu li o A Culpa das Estrelas, que é o único que eu tenho na estante hoje. Eu li os Dez de Papel, que eu já passei pra frente. E o Teorema Catherine, que eu nunca cheguei a ter a edição física, porque foi o livro dele que eu menos gostei. Porque depois eu cheguei a ler outros livros dele, né? O Will e o Will, que é dele com o David Lefton. O Deixe o Neve Cair, que é dele com a Maureen Johnson e a Lauren Miracle. E também o Quem é Você Alasca, que até saiu o sério, né, recentemente. Eu já passei todos os livros pra frente. Eu só não li, na verdade, o mais recente que saiu, que foi o Dataturga, que tá lá embaixo. Isso eu não li ainda, mas eu até tenho vontade de ler. Quem sabe um dia. O Teorema Catherine foi um dos livros dele que realmente não funcionou tão bem comigo. Eu lembro que foi um livro mais arrastado pra mim. Eu achava divertido, teve muitas partes que eu lembro que eu dei risada. Mas ao mesmo tempo foi um livro que não foi tão fluido como os outros. Até mesmo o Cidade de Papel foi mais fluido do que esse. Cidade de Papel também não é um livro que eu tenho, tipo, grande apego. Confesso. Mas a questão é exatamente isso. Eu tinha esquecido que eu li esse livro. E eu só lembro dele quando eu vejo alguém comentando sobre esse livro. Eu falo, ah, verdade, eu já li esse livro. Porque eu nunca lembro da existência do coitado, sabe? O segundo livro é simplesmente Ana, da Marina Carvalho. Eu lembro que na época que eu li, que foi lá pra 2014, teve um hypezinho. Porque era um livro único que virou uma série. Teve, de repente, Ana. Teve até um livro da filha dela, se eu não me engano. Enfim, a questão é que virou uma série. E eu não gostei tanto de ser o primeiro. Porque, assim, não é que o livro é ruim. Mas eu lembro que eu fiquei meio decepcionada. Porque, como eu disse, teve um hypezinho e muita gente amava esse livro. E aí eu fui ler com mó expectativa. E eu achei legal. Tipo, ok. Não achei nada demais. E aí, toda vez que eu vi alguém comentando, eu falava, tipo, Tá, mas por que tu gosta tanto desse livro? Não tem nada de errado com ele, mas também não tem nada incrível, sabe? É um livro super normal. Sabe aquele livro que nem fede nem cheira? Inclusive, eu tinha lido dela, antes desse Simplesmente Ana, O Azudocu do Mar, que eu gostei muito mais. Nossa, eu lembro que eu li em um dia. Foi super divertido. Foi um livro super gostosinho de ler. E o Simplesmente Ana não foi tão legal pra mim. Acho que talvez tenha sido também, né? Eu vi com expectativa de gostar tanto, como eu ia gostar do outro. E eu não gostei tanto assim. Inclusive, eu já passei todos eles pra frente, tá? Até mesmo o Azudocu do Mar, já passei pra frente. Porque não era um livro que eu pretendia reler, então. Também não faz sentido eu montar na estante. Só pra poder dizer que eu tinha, sabe? O próximo é Óculos Aparelho Rock'n'Roll, da Maggie Heston. Esse livro é um dos mais recentes, assim. Eu acho que eu passei pra frente ele faz pouco tempo até. Ou não? Tô ficando doida. Sei lá, não lembro mais. Como deu pra perceber, minha memória é bem ruim, né? A questão é que foi um livro muito gostoso de ler. Eu tenho um sentimento muito bom sobre ele. Mas eu não lembro mais da história, dos acontecimentos. Só que eu achei um livro gostosinho na época. Ainda assim, eu lembro que eu achei que era um livro que funcionaria melhor se eu fosse mais jovem. Quando eu li ele, eu já tinha, sei lá, uns 18 anos, mais ou menos. E os personagens têm naquela faixa de 13, 14 anos. Então, é um livro bem adolescente, bem bobinho. Mas ao mesmo tempo, é um livro muito legal. Então, assim, eu acho que ele funciona de acordo com a proposta, sabe? Inclusive, eu acabei de lembrar de um que eu não coloquei nessa lista, mas que poderia estar aqui também. Que é o Conselho de Amiga, da Cibam Viva. Exatamente. Eu esqueci todo o livro que eu esqueci de colocar ali na lista. Eu acho que seria ótimo. Porque foi um livro que eu também não lembrava que eu tinha lido. Tanto que eu só lembrei agora. Mas também foi um livro que meio que se encaixa. Ele é bem parecido, assim, nessa relação que eu tive com o da Maggie Hess, né? O Óculos Aparelho Rock and Roll. Que é aquele livro que teria funcionado melhor ainda se eu fosse mais jovem quando eu li. Mas ao mesmo tempo, foi um livro legal, meio gostosinho e tal. O próximo livro é Mentiroso, da E. Lockhart. Eu não sei explicar por que eu gostei tanto desse livro na época. Porque ele real não me marcou. Acho que eu dei umas 5 estrelas e eu amei. E, tipo, passou um ano que eu não lembrava de nada da história. E eu acho que a única coisa que mais me marcou foi, tipo, a narrativa da autora. Eu lembro que eu achava ela meio dramática. Ai, a pessoa está deitada, está começando a sufocar. O lençol está na cara dela. Tipo, alguma coisa bem nesse nível. Ela tinha uma narrativa diferente. Mas, ao mesmo tempo, não foi um livro marcante. A história em cima foi marcante. Já aconteceu com vocês? Você lê o livro, amar, e depois você pensa sobre ele e fala Por que eu gostei tanto assim? Não sei. O próximo livro é A Mais Pura Verdade, do Dan Gamerhart. Eu até me sinto mal, gente. Porque eu até chorei com esse livro. Porque, assim, isso eu lembro. Que eu estava lendo e eu terminei de ler. E a minha mãe entrou no quadro e foi falar alguma coisa. E eu comecei a chorar quando eu fui explicar pra ela a história. Só isso que eu consigo lembrar. Isso foi muito mais marcante, essa situação, do que a história em si. E olha que a história era muito fofa. Eu só lembro que tinha um personagem que ele era criança e estava com um cachorro. Que ele estava tentando chegar não sei aonde. E eu conhecia várias aventuras e confusões. Ai, meu Deus. É meio triste falar isso sobre esse livro. Porque foi um livro muito fofinho. Mas, é a vida. O próximo livro é Paixão Sem Limites, da Abby Gleines. E a questão é que esse livro eu já não gostei tanto, tá? Por isso que eu não lembro muito desse senso dele. Foi um livro que não me marcou em nada, gente. Eu achei, na verdade, meio sem pele e cabeça. Ele tratava uma mão no começo. Depois ele está apaixonadão. E você fica meio, tipo, do nada. Porque acontece tudo muito rápido. E a Abby Gleines é uma autora que eu sei que é muito querida até hoje. E, principalmente, na época era muito. Porque Neil Edwards estava em alta, né? Então, eu lembrei que eu vi muita gente falando bem. Mas eu li e fiquei meio... Sério? E eu ainda ficava fazendo na minha cabeça a comparação de que ele era, tipo, um Christian Grey da vida. E olha que eu não li Os 52 de Cinco. Eu só vi o filme. Mas, mesmo assim, eu acho que a, tipo, essa atitude dele, tipo, estava me incomodando muito, cara. E o penúltimo livro é Um Amor de Cinema, da Victoria Van Tien. Sim, eu só tenho físico. E eu só lembro dele quando eu vou fazer limpeza na estante. Gente, esse livro me marcou ao ponto de eu não conseguir passar ele pra frente. Porque eu fiz até uma lista dele no Filmou. Porque eu tentei pegar nessas referências aqui dos filmes. E eu queria fazer, tipo, uma meta. Ver todos os que eu não tinha visto. Reviver todos os que eu tinha visto. De tão apaixonada que eu fiquei. Porque eu sou louca da comédia romântica. Eu amo comédia romântica. Sei que nem todo mundo gosta. Mas eu gosto. E esse livro tem tudo a ver com comédia romântica. Tem várias referências incríveis nele. Então é até estranho eu não lembrar dele direito. Mas é a verdade. Eu só lembro dele quando eu vou fazer limpeza na estante. E é um livro que eu gosto muito. Eu acho muito fofinho. É uma pena. Ele fica meio esquecido no churrasco pra mim. Porém é um livro que eu tenho muito carinho. E por último, o mais importante. A gente tem que poder mostrar o As Fases da Lua. Da Clarissa Corrêa, Liliane Prata, Bianca Briones, Leila Rego e Jennifer Brown. São muitos autores porque são cinco contos. E a questão, gente. É que esse livro não me marcou em nada. A única coisa que ele me marcou é o fato de que ele tem o autógrafo de todas as autoras. Tirando a Jennifer Brown, né? Porque eu peguei o autógrafo delas na Bienal. Então assim, ele tem os autógrafos de todos. Mas a história do livro não me marcou. O da Bianca que eu mostrei recentemente em algum vídeo. E o da Leila Rego também aqui, ó. Muito fofinha, dedicatória dela. Autógrafo, né? Enfim, whatever. A questão é que tá cheio de post-it. E eu não lembro das histórias, gente. Não me marcou. Nem a da Bianca me marcou, sendo bem séria com vocês. Que eu lembro de ter gostado. Sim, o sentimento que eu tive foi de ter gostado da maioria delas. Mas eu não me lembro das histórias. Então, querendo ou não, é um livro que eu não lembro dele. Eu tenho muita vontade de reler. Pra poder ver qual vai ser minha opinião hoje em dia. Pra poder relembrar das histórias que eu gostei, que eu não gostei. Enfim. Mas a questão é que é um fato. Eu só lembro dele quando eu vou fazer limpeza na estante também. E eu não pretendo me desfazer dele, obviamente. Mesmo que fosse um livro que eu releio e falasse. Ai, não gostei tanto assim. É um livro importante. Tem autógrafo das autores. Inclusive, da Bianca Briones, que é o único autógrafo dela que eu tenho. Eu me arrebendo até hoje de não ter levado nenhum livro da série Bastidas Perdidas. Porque naquele dia eu tinha conseguido autografar se eu tivesse levado. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. E quiser acompanhar os próximos vídeos. Comente o que quiser. E não esquece de clicar no sininho. Pra receber todas as notificações. E é isso aí. Muitos beijos. E tchau.